Porque o vidro é transparente. No átomo, os elétrons giram ao redor do núcleo em diferentes camadas ou órbita e cada órbita representa um nível de energia. Quanto mais longe do núcleo, maior é a energia da camada. Agora vamos dizer que o elétron que está nessa camada tem 5 unidades de energia e a camada acima tem 8. O elétron que quiser subir de órbita precisa ganhar 3 unidades de energia e precisa ser exatamente 3. Não pode ser nem um pouco mais, nem um pouco menos. Essa energia vai conseguir absorvendo luz, mas todos os fótons que não tiverem a exata energia que o elétron precisam serão ignorados pelo átomo e vão passar pelo material sem serem absorvidos. Para os átomos do vidro, a luz visível tem uma energia que não corresponde ao que o elétron pode absorver para fazer um salto de nível e por isso ela passa pelo vidro. Mas o infravermelho tem, então ele é absorvido e não passa pelo vidro e por isso que fica muito quente no interior de um carro fechado que fica no sol porque o calor que é infravermelho tem mais dificuldade para passar pelo vidro e sair do carro. Como é bom ser nerd.